É no pagode, num baile funk Que ela desce rebolando o seu jeito esticante É no pagode, num baile funk A minha amiga Frank desce com beijinho na boca Moca, 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 moca Moca, 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 moca longa A minha amiga Frank desce com beijinho na boca Ami Ami Amiga Ami Ami Amiga 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 É nó Amiga Agote Num baile Ela desce rebolando o seu jeito e se gigante é no pagode No baile funk A minha amiga Fran desce com o beijo na boca A minha amiga Fran desce com o beijo na boca Ela desce rebolando o seu jeito e se gigante A minha amiga Fran desce com o beijo na boca A minha amiga Fran desce com o beijo na boca A minha amiga Fran desce com o beijo na boca A minha amiga Fran desce com o beijo na boca A minha amiga Fran desce com o beijo na boca